Abertas inscrições para o programa de apadrinhamento de estudantes estrangeiros da Universidade Federal de Roraima. O objetivo é auxiliar na integração e socialização dos estudantes. Para participar, o candidato deve estar regulamente matriculado em um curso de graduação da UFRR ou ser servidor da instituição. Também é necessário ter disponibilidade de horário para participar das reuniões e dar assistência ao estrangeiro. Se você se interessou e quer se inscrever, basta acessar ufrr.br barra crente e preencher o formulário até dia 22 de dezembro. Para mais informações, o edital também está disponível no site. Bárbara Silva para o Giro de Notícias.